Quem mostra preocupação é porque mexeu DJ The Khalifa, isso é Sambila e Ranjel Pra todos vocês, união perfeita Ai não Tá tipo não vimos nada, tá tipo não se passou nada Tá tipo não vimos nada, tá tipo não se... E nós mais de semana maluqueira Tá no meio dessa tira, filho que eu saí E nós mais de semana maluqueira É da Eka que quero cuca E ela mesmo nunca adovir nada E ele mesmo nunca adovir nada E ela tá nervosa O pessoal tá sítimoça Ele tá nervoso O pessoal tá sítimoço Problema é dúvida A chuva é a Xuxa, quem tá cair mais? Quem tá cair mais? É Xuxa A chuva é a Xuxa, quem tá cair mais? É Xuxa Problema é a tu, problema é a tua vida Problema é a tu, problema é a tua vida Fica atenta e ninguém é tua amiga O nego se baixa vem direita Caminha pra frente mantém-te reta Uma vez burra pra sempre esperta Quem tá cair mais? Eu sou um problema O blog é dos novos talentos Reis Tá carimbado Tchau 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 Tchau